A SGTV conversa agora com o presidente da Câmara Municipal de São Gotado, Carlos Camargos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Hudson e amigos da SGTV. Presidente, gostaria que você se autopresentasse aqui para o telespectador da SGTV, que ainda não teve oportunidade de te conhecer. Meu nome é Carlos Aldo de Camargos, sou filho de Ciro e Raimunda. Eu fui nascido ali na região de Gordura dos Venâncios, próximo à Capelinha do Abaité. Depois nós mudamos para Matutina, depois viemos para São Gotado e criamos aqui como criança, jovem, adolescente, no bairro Alto Bela Vista. Então a minha memória afetiva é de infância no bairro Alto Bela Vista. E ao longo dos anos, a gente teve oportunidade e eu sempre fui curioso nas questões sociais, participando de movimentos de jovem, participando de associação. Estive presidente de um grupo de jovens no Alto Bela Vista, chamava Juventude em Ação, onde a gente tinha projetos sociais lá no bairro, como até uma biblioteca pública e eventos para crianças naquele bairro. E na vida religiosa, eu sou católico, a gente tenta ter uma participação na nossa religião, que a fé em Deus é muito importante, respeitando todos os segmentos religiosos. Eu fui bastante atuante nos movimentos de igreja, casado com Josiane, tenho dois filhos, Matheus e Gabriela. Morei praticamente a minha vida inteira no Alto Bela Vista e próximo ao Alto Bela Vista. Há três anos atrás, mudei para a Guarda dos Ferreiros, já tem mais de seis anos que nós temos um pequeno negócio em Guarda dos Ferreiros. Meus pais moram na Agrovila, eu digo sempre que eu sou um cidadão que moro próximo, sou próximo de algum lugar. Eu, político, é um cidadão errante. Ele acaba se conectando com os diversos locais da cidade, do município. E eu sou muito grato a Deus, à minha família, aos amigos e à sociedade que me acolheu e que me deram a oportunidade de chegar à vida pública. Eu tive a oportunidade, o desafio de encarar uma candidatura de vice-prefeito, Conselho Sequita, no ano de 2012, onde atuei como vice-prefeito em 2013-2016 e me candidatei a vereador em 2016, fui eleito para a legislatura 2017-2020. E me recanditei a vereador em 2020, sendo eleito para a legislatura 2021-2024. É um desafio, muitas das vezes a gente tem muitos projetos, muitas propostas, muitos sonhos, que não são só sonhos do vereador Carlos Camargo, são sonhos compartilhados, são de um ouvir, de um olhar, de um caminhar na sociedade, de um caminhar junto do nosso povo, para que nós possamos ter uma cidade melhor para se morar, com políticas sociais mais justas, com o direito de acesso a todos, para que todos tenham uma boa saúde, boa estrutura de saúde, de educação, de infraestrutura urbana, de infraestrutura rural. Eu sou um defensor da mobilidade rural, porque eu sou tido como vereador dos Mataburro, e também o vereador dos quebra-molas, porque eu gosto de cuidar da via pública, muitas das vezes. Sou extremamente preocupado com as questões de saúde, porque muitas das vezes o sistema não atende, o povo procura o vereador. E aí é que aperta o vereador, porque às vezes ele tenta destravar, mas o sistema não dá conta. Aí ele tem que participar de alguma forma, ele tem que tentar buscar apoio, além daquilo que tem na cidade. Então, eu sempre falo, me preocupo muito quando a pessoa me liga pedindo, apelando por uma questão de saúde, que a nossa estrutura de saúde a nível municipal está melhorando, mas tem que melhorar muito. A nível estadual está caótico, federal também apoia pouco. Veio da Covid e da pandemia, mas isso aí é extra para uma situação momentânea. Então, a minha história de vida é uma história que eu agradeço muito a Deus, as oportunidades que eu tive, e eu tento honrar. Sei que não sou compreendido por todos, a gente nunca vai ter unanimidade, toda unanimidade é burra, muitas das vezes tem esse jargão, mas eu sou muito grato. E outra coisa, Hudson, eu conheço lugares e lugares, regiões e regiões deste município e de nossa cidade e de nosso povo. E só tive essa oportunidade porque eu me coloquei no desafio da vida pública. E eu gosto muito de saber que eu conheço muito, muito o nosso município. Conheço regiões que eu tenho o maior carinho de falar assim, eu estou indo lá para a região do Gordura, estou indo lá para a região dos Três Capões, lá para o Cruzeiro, ali na Casquinha, na Varjo Formosa, na Capelinha do Abaité, na região do Padap. A minha esposa fala assim, mas você vai sair, você vai conseguir chegar lá onde você vai? Então, eu sou meio geográfico. Eu até uma árvore seca, eu gravo onde ela está, se ela está verde, ela morreu depois de uns dois anos. Então, assim, eu sou muito grato e agradeço demais e tento fazer com responsabilidade, com o sentimento de que prestar um serviço público é muita, muita responsabilidade que a gente tem que colocar nos ombros. E peço a Deus todos os dias sabedoria e muita fé para poder prosseguir e não desistir. mesmo que as pessoas não nos compreendam. E eu sou um defensor das instituições públicas brasileiras. Nós não podemos abalar as instituições porque é a minha opinião. Eu não posso denegrir uma instituição só porque é o meu jeito de ver. Nós temos que cobrar que elas sejam aprimoradas. não abalar as instituições e falar assim, ah, não precisa mais do legislativo, não precisa mais do judiciário, não precisa mais do STF, não precisa mais dos tribunais. Nós precisamos da estrutura que atenda da melhor forma a sociedade brasileira e não ser contra a estrutura. aí vai ter uma desestabilização, a perda da possibilidade de chegar àquilo que a sociedade quer, que é o bem comum de todos. Eu me sinto orgulhoso do cargo que eu ocupo e tenho imenso respeito pelos votos recebidos por cada pessoa que votou em mim nas últimas cinco eleições. Eu disputei cinco eleições, fui eleito em três. Eu nunca desanimei, eu sempre acreditei que eu poderia dar a minha contribuição, que eu poderia chegar aqui na Casa Legislativa. Então eu levanto todos os dias com um compromisso de tentar cumprir o meu papel de vereador todos os dias. Eu não sou vereador do dia da reunião, eu sou vereador todos os dias para tentar fazer o meu papel. Se eu vou agradar ou não, aí a opinião de cada um eu tenho que respeitar. Mas eu tenho orgulho da função que eu ocupo hoje de vereador e presidente da Câmara Municipal de São Gotardo. E quero deixar o meu nome na história dessa cidade. Bom, a gente vai falar agora sobre a estrutura de trabalho dos vereadores no ano de 2021. Como foram divididas as funções de cada vereador, a formação das comissões permanentes. Carlos, um ano atípico, o ano de 2021, mas assim, de qualquer forma, seguindo as regras da Casa, foram formadas no começo do ano as comissões permanentes. Conta para nós como funciona essa divisão de funções dos vereadores para esse mandato. Muito bem, Hudson, obrigado por essa oportunidade da Câmara Municipal prestar esclarecimentos à sociedade de como que funciona o trabalho do vereador e da Casa Legislativa. Primeiramente, é importante citar que realmente com esse ano de pandemia dificulta muito o andamento dos trabalhos. A grande maioria é feita de maneira remota. Os contatos via WhatsApp, telefone, as reuniões estão acontecendo de maneira remota. Até as próprias comissões reúnem de maneira remota, porque nós temos que dar exemplo de não promover as reuniões com aglomeração. Nós sentimos muito essa situação, por quê? Dificuda para que nós possamos informar a comunidade, para que a comunidade possa participar das reuniões em plenário. E nós esperamos que essa situação se estabilize, para que nós possamos divulgar e convidar a comunidade para vir. Mas quanto à divisão das funções de cada vereador ou da Casa Legislativa, é bom informar que a formação é, primeiramente, a mesa diretora, que é o presidente, o vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, logo no início, na posse, já é decidida essa composição. Da mesa diretora. Da mesa diretora. E na primeira reunião do ano legislativo, já é votado as comissões permanentes, que são compostas por três vereadores em cada comissão. Então, nós temos a comissão de legislação, justiça e redação, a comissão de serviços públicos municipais e a comissão financeira e orçamentária, de fiscalização financeira e orçamentária. Presidente, a mesa diretora, então, conta com quatro vereadores. Sim, é o presidente, no caso, que sou eu, Carlos, o vice-presidente, que é o Valdivino, a primeira secretária, que é a Ana Flávia, e o segundo secretário, que é o vereador Amauri. Os projetos de lei chegam na casa e são apresentados em uma reunião ordinária ou extraordinária e ele é distribuído para as comissões. A comissão de fiscalização financeira e orçamentária, a comissão de legislação, justiça e redação e a comissão de serviços públicos. Então, a comissão de legislação, justiça e redação tem que pautar para avaliar, juntamente com o departamento jurídico da Câmara, a legalidade daquele projeto de lei. Se ele respeita a Constituição brasileira, as leis brasileiras, se ele não fere uma questão de ordem, uma questão de interesse, que às vezes tem matéria que não é da casa legislativa provocar o executivo. Tem que vir um projeto de lei do executivo. Por exemplo, o vereador não pode sugerir um projeto de lei que crie despesa para o município. Ali dentro das comissões, eles recebem o projeto, analisam, passou pela comissão de legislação, justiça e redação, pautou pela legalidade. Aí essa comissão dá parecer favorável, pautando pela legalidade. E as outras comissões de serviços públicos, municipais e financeira e orçamentária vão dar os seus pareceres, se concordam ou não concordam, se querem fazer alguma emenda ou se não vai dar parecer. Para que um projeto de lei venha para plenário para votação, é preciso que lá nas comissões ele tenha pelo menos dois votos de cada membro. Então a comissão é composta por três vereadores, mas para o projeto de lei vir para plenário para votação, ele tem que ter dois votos. Precisa passar primeiro pelas comissões. Teve os dois votos, teve os pareceres favoráveis, vem para votação em plenário. Agora, quando isso não acontece com o projeto de lei, alguma comissão não dá parecer ou dá o parecer contrário, aí é preciso, talvez, aguardar um momento propício ou propor uma comissão especial que possa dar um parecer para que ele venha para plenário e ver se o plenário está disposto a aprovar a matéria. Porque talvez nós somos três vereadores. Às vezes tem dois vereadores numa comissão que coincidentemente não concordam com aquele projeto. Mas tem mais onze vereadores, tem mais além do presidente, tem mais dez vereadores além do presidente. Então, às vezes, há alguma matéria polêmica, o presidente, a mesa diretora, pode propor uma comissão especial para dar um parecer e vir para plenário para atender, às vezes, os anseios da comunidade de que um projeto seja votado em plenário. Existem, além das comissões permanentes, outros tipos de comissões como as provisoras e por as indiais. Nós temos as três comissões permanentes, nós podemos ter comissões temporárias, comissões especiais, comissões e comissão de representação. O que é uma comissão de representação? O presidente pode nomear um grupo de vereadores para acompanhar a prefeita numa visita à Brasília. Neste momento, nós estamos aí no Brasil com o tema mais polêmico, que é a comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI. Então, a Câmara Municipal, como a Câmara Estadual, Federal, o Senado, tem essa estrutura. Em voga, no momento, no Brasil, nós sabemos que está lá o Senado com uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI instaurada para o tema da pandemia, quem errou, quem acertou, quem omitiu ou quem não omitiu as responsabilidades, quem não cumpriu o seu papel. Então, isso é função do poder legislativo, de regular as ações do executivo. Por isso que eu defendo muito as instituições fortes, como o legislativo, o executivo, o Ministério Público, o Poder Judiciário, e todas as instituições que compõem a estrutura para que o nosso país tenha uma livre democracia e direito de defesa dos interesses coletivos. Presidente, as comissões, elas mudam segundo o ano legislativo? Sim, por exemplo, eu estou na presidência... Os membros da comissão? Sim, neste ano está formada, em 2021. em 2022, tem nova eleição para presidente, que o presidente é eleito em um ano, ele não pode concorrer no segundo ano. No terceiro ano, ele pode voltar a concorrer. O presidente não pode ser dois anos seguidos, mas ele pode intercalar e voltar a concorrer no segundo ano ou no último ano. E aí, todo ano, é formada e há uma mudança das peças. geralmente, há uma mudança quase que total. Os vereadores preferem mudar de comissão para ter oportunidade de conhecer também as funções daquela comissão. Aí, dentro da estrutura de cada comissão, tem ali as pautas que eles têm mais poder para estar fiscalizando, que eles representam aquela comissão. De legislação, que eu olho muito a questão da legalidade, a comissão de serviços públicos, ela vai, ela tem realmente um dever de observar se o serviço público oferecido à comunidade está à altura em todas as secretarias. Como é que está lá o atendimento na saúde, como que está o atendimento da administração, da secretaria de obras. Essa comissão de serviços públicos, eu particularmente tenho muito carinho por ela, porque é uma comissão que, assim, ela pode prestar um grande serviço à comunidade no dia a dia. A de legislação já é uma questão mais técnica, mais burocrática. E a orçamentária também, porque ela tem a função de analisar se aquilo está dentro do orçamento aprovado no ano anterior. Então, a comissão de orçamento, ela tem uma grande responsabilidade. As matérias que vêm aqui para a gente aprovar a suplementação e a alteração de fontes orçamentárias, passa por essa comissão. Então, todas as comissões têm o seu valor em algum momento da tramitação dos projetos ou dos serviços oferecidos à comunidade. Esse ano de 2021, esse começo de mandato, como que foram divididas realmente as funções entre os vereadores? Quem é quem? Quem está em qual comissão, presidente? Então, na comissão de legislação, justiça e redação, nós temos a Maria Helena, o presidente é o Lander e o vice-presidente é o Zé Eugênio. A comissão de serviços públicos municipais tem o presidente o Genésio Tesco, o vice-presidente o Célio e o relator o Marco Antônio Alves. A comissão de fiscalização financeira e orçamentária, a presidente é a vereadora Denise, o vice-presidente é o Renê, e o relator é o vereador Anivaldo Barbosa. Ou seja, nove vereadores. O restante dos quatro vereadores para completar treze compõem a mesa diretora que administra os trabalhos da casa, apoiando o presidente em toda a tramitação e nas decisões orçamentárias que tem que ser tomada, de melhorias, toda a responsabilidade da mesa diretora. mas o presidente tem um papel de maior responsabilidade. Então, quem responde pelo orçamento da casa é o CPF do presidente. Então, é de muita responsabilidade a presidência de uma Câmara Municipal, no que diz respeito ao dinheiro público. Presidente, eu acho interessante a forma como é montado as regras do legislativo, que elas refletem muito a situação democrática de um país, né? Como o senhor acabou de dizer, as comissões, por exemplo, terminou o ano legislativo, elas mudam de pessoas, de presidência, alguns mudam, inclusive, a presidência da casa. Isso, um assunto, é visto de várias formas diferentes, de vários olhares, e isso significa uma diversidade muito grande que ajuda bastante na questão democrática, não é isso, presidente? Eu acho que uma estrutura legislativa bem feita e bem administrada, ela é essencial para a democracia. Sim, a sociedade, muitas das vezes, Hudson, por desconhecer, às vezes não acompanhar, não entende, não compreende o tanto que é importante essa diversidade de pessoas participando da estrutura política administrativa do país. E dentro da Câmara Municipal, assim, você vai ver que cada vereador tem um olhar diferente. Às vezes, ele tem mais um olhar olhando a questão de obras, o outro da educação, o outro da saúde, e é importante essa alternância, né? Você vai ter sempre alguém questionando de maneira diferente se aquele projeto é o melhor, está no melhor momento. Então, eu alerto a sociedade brasileira, sangotardense, que, às vezes, ele não compreende o quanto que, ah, é muito burocrático, demora demais, mas é importante. eu sempre falo que a discussão, o questionamento, né, o vereador questionar um projeto é de extrema importância, ouvir a comunidade, né, se for um projeto aí de muita relevância, consultar a comunidade, consultar a presidência de associação de bairro, consultar as pessoas que serão afetadas, ou... Entender bem aquela unidade, né? As pessoas serão beneficiadas, ou, possivelmente, se houver algum prejuízo, nós já tivemos votações a nível municipal, estadual, nacional, que geraram prejuízos enormes ao país, ou à cidade, ou podem gerar, né, às vezes, se você não fizer um estudo, realmente, da responsabilidade desse projeto. E, infelizmente, nós temos a situação, aí eu vou tocar no assunto polêmico, que é a questão do tratamento de esgoto em Sangotardi, que foi votado nessa casa. À época, aqueles vereadores que votaram, porque o governo federal veio com um projeto de que quem não cumprisse a lei de saneamento até ano de 2012, se eu não estiver enganado, o município ia começar a perder repasses, ia interromper convênios. E aí, aquela história, né, se talvez tivesse discutido um pouco mais a questão, depois a coisa o governo já não passou a exigir isso mais, porque o Brasil não conseguiu cumprir a lei de saneamento. Mas, naquela época, aqueles vereadores foram exprimidos na parede. E se agora, nos próximos anos, apareceu um tema como esse, como é que nós vamos fazer? Por isso que eu preciso da discussão, preciso de tempo, não pode votar nada a toque de caixa, como a gente sempre fala aqui. Nada imposto, né? Nada imposto. tudo bem estudado, bem analisado, né, presidente? Inclusive, eu disse ontem para os vereadores, olha, eu não gosto de nada corrido. Eu gosto que as pessoas que cheguem nas comissões, que dê tempo para eles analisarem e dê tempo de ouvir lá fora se aquilo realmente é bom. Nada como colocar uma noite entre um dia, como diz a minha colega de trabalho aqui, a Josiane, para uma boa decisão. Então, a responsabilidade do vereador é o destino do município, é o destino de um bom projeto, é o destino de decidir sobre o orçamento, o que a prefeitura vai estar tendo que investir nos próximos anos. Nesse ano, nós vamos votar muitas leis importantes aqui na casa, que é o orçamento, a LDO, o PPA, que é o plano plurianual que define as ações para os próximos quatro anos. No primeiro ano, é votado. Tudo que o prefeito faz em 2021 foi votado orçamentariamente em leis em anos anteriores. Para ele fazer algo diferente, ele vai ter que pedir autorização aqui no Legislativo. Então, assim, a estrutura legislativa é importante para a nossa cidade. Carlos, muito obrigado pelas palavras. Espero que a SGTV possa realmente apresentar essas comissões que foram formadas na Câmara de forma satisfatória. Muito bem, Últis. É importante dizer que nós estamos fazendo melhorias na Câmara e essa intenção de mostrar, de ser transparente, apresentar as comissões, como que funciona a Câmara e quando nós voltarmos presencial, nós vamos convocar a sociedade, a população para colocar representantes de vários segmentos aqui para acompanhar as reuniões. E nós queremos fazer uma transformação digital aqui. Já melhoramos aqui a estrutura de internet em todas as salas e quando voltar presencial, nós queremos mostrar a Câmara mesmo, a sociedade, as reuniões acontecendo, as reuniões de comissões acontecendo, para que o povo possa saber que nós estamos aqui para prestar esclarecimento, nós somos servidores públicos. Muito obrigado. Nas próximas edições do Jornal SG, mostramos as comissões da Câmara Municipal, começando pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Música E aí do Jornal SG,